No palco, sinto-me grande. Bastante grande. Antes de entrar em palco, vou tentar ser o mais otimista possível, ser natural, ser eu. E fazer com que aquele minuto e meio seja o último minuto e meio da minha vida. Acho que é isso. E os nervos agora não me dão para mais. Tinho. Como posso deixar que você viescentei, deixe que viescente sem chance? Quando eu estou deixando todo o momento com você. Você é o único que eu vou deixar de sair. Como você pode ir de mim, quando tudo I can't do é o que você deixa? Porque você compartilha a loucura e a pena, e até compartilha a desculpa Você é o único que realmente me engano, então você pode olhar em mim agora E não há nada mais aqui para me lembrar, só a memória da sua face Então, olhe em mim agora, porque eu só tenho um espaço vazio Mas para esperar por você é tudo que eu posso fazer, e é tudo que eu posso fazer Take a look at me now Estás emocionado, tu? Estou um bocado, estou um bocado emocionado Eu gosto de me metê-lo e eu sei que isto é o som de mim Está aqui uma voz, meus caros amigos Meus faroais Ficas comigo em minha casa Ei, ei, ei Grande voz, grande timbre Gostas muito de blues e soul music, aposto Pois é, é a minha praia Eu vou ser muito humilde, eu não quero gastar aqui tudo para que os meus colegas possam ter alguns argumentos para te levar Já acabaste o tempo, Paulo É um privilégio ouvir uma voz como a tua Boa presença Eu pressuponho que tenha estado nervosíssimo antes Não se notou nada Nada Keep Mantente assim com nervos e coisas Porque é muito bom Os meus parabéns Olha, a tua voz é aquela voz de levar plateias aos céus Não é? Portanto, eu acho que... Céus, anjos, eu acho que está aqui um bocado... Ou isso é truque baixo Isso é igual a truque baixo Olha, o senhor teve seu tempo de antena Corta isto da ata Porque... Eu gostei imenso, eu não sei o que é que o Sérgio quer acrescentar mais Eu acho que é inevitável dizer que... Fomos os primeiros a carregar Fio Só a cídica Fio Somos dois e vira mais lentamente Não, é que a cadeira é mais pesada Tem dois, percebes? Demora mais tempo a virar Só por isso Acima de tudo acreditamos na tua voz Acreditamos não só na tua potencialidade enquanto cantor Mas enquanto artista Portanto, é assim Há aqui uma vasta montra Eu gosto quando eles se pegam Passamos-te a bola agora aí para cima Eu acho que queres que eu carregue outra vez? Não dá Tu tens de escolher agora... Há aqui uma grande montra Pode escolher o boneco que tu quiseres Vou ficar com desejos Yes! Muito bem! Muito bom, muito bom Parabéns! Parabéns, é? Um abraço Bem-vindo! es rumores Um abraço Não... Não Não Enquanto...